salve salve galerinha do youtube olha aqui nós de novo rei de orleães eu tô trazendo um vídeo exclusivamente para você fui no o chão do olivé fazer umas compras o é isso o que é o chão do olivé o chão do olivé é um supermercado muito conhecido na cidade de orleães e eu fui lá peguei autorização exclusivamente para fazer algumas filmagens para você tá bom olha se você gostar do vídeo se inscreva de like e compartilhe rede orleães vai me ajudar muito muitíssimo obrigado pelos 123 pessoas inscritos no canal muito obrigado muito obrigado mesmo tchau fui fica aqui com um vídeo aí assiste o galerinha tô na área tô na área de celular celular olha só quero mostrar aqui para vocês os valores de celulares aqui desbloqueado olha só espero que o cara aqui não me pare né eu tô fazendo de conta que tô batendo uma foto aqui só aqui só um stop de linha e aí e esse aqui é de esse ai pico tá de 200 eu vou estar 200 269 249 o outro 149 uma máquina do caramba esse celular gosto muito deles 150 e 9 olha só muito barato mesmo e hoje se você cambiar sem euro cara esse celular aqui é muito bom esse celular aqui muito bom já usei e olha só 229 bala a gente tá no chão o chão e olha iphone 800 euro e s8 700 euro e depois eu vou explicar para vocês como é que a forma que a gente compra celular ninguém compra celular a vista todos faz que nem um plano olha muito bonito mesmo para vocês acessórios aqui onde fica as trottinete fica aqui acessório olha só isso aqui é muito bacana 189 euro e olha aqui essa aqui é muito top é uma uma dessa que meu filho tem 129 euro muito bacana 30 km por hora desconto de 50 euro ainda olha só só coisa bacana cara exclusivamente para você que tá me acompanhando aqui no meu canal do youtube diretamente diretamente de orleans o chão olha só que coisa bacana cara 459 euro muito firme bacana elétrica ainda muito top olha só olha só galerinha tô aqui na área do tablet olha só tablet esse tablet que sem euro sem euro eu já tive uma muito bom atenção 149 euro samsung 149 euro 59 euro olha só esse aqui de 100 euro muito bacana também muito bacana quilos eu conheço essa marca essa marca é muito boa a se 189 euro olha só que exclusivo para você para você meu querido você não vai encontrar em outro canal olha aí bacana o acessório fica aqui embaixo e olha só tô na área aqui dos computadores nós estamos falando aqui de computador top de linha a caramba 1199 é caro claro que é mas tem computadores aqui note notebook também super barato também tô filmando aqui exclusivamente para ti você não vai encontrar em outro canal coisas desse tipo aqui que é pequenos computadores como esse aqui olha 200 219 olha só muito barato 169 mas eu quero dizer que é muito barato e em relação ao seu salário que você ganha no fim do mês se você quiser comprar um notebook você vê que compra cara e tem fora que você pode comprar parcelado também muito bacana Eletrodomésticos computadores a galerinha tem muita curiosidade de saber quanto é que custa um notebook uma televisão um som coisas desse tipo sabe e eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar cara e de exclusivamente para vocês ó atenção eu tô vindo num lugar muito top é onde as coisas são muito caras tem lugares mais barato é claro olha só galerinha essa é uma das partes que eu mais gosto essa abaixo da televisão olha só essa essa televisão olha o preço dela 700 e 800 eu tá barato tá barato ela é muito grande olha só e olha o tamanho dessa aqui 900 eu é muito massa muito top olha só câmara fotográfica exclusivamente para você inclusive eu tenho um amigo aí que ele é fotógrafo e ele vai estar vendo essas câmaras aqui olha aí magnífico em muito bom mesmo o preço é em conta é em conta os preços são acessíveis se você não conseguir ver direito volta o vídeo e dá uma olhada e para quem gosta aparelhagem de som olha só olha só o preço quer ver o preço preço ali embaixo 200 eu nessa essa coluna grande aqui aquela linha separada sem euro a outra é 70 euros a outra 59 eu olha só cada um conjunto desse essa aqui é senhor essa daqui é 99 cara quero eu quero te lembrar também que tem outros lugares que é super barato eu venho em um lugar onde é top de linha onde as coisas são mais luxuosa são mais caro vamos dizer assim bacana eu tô aproveitando a oportunidade hoje que o cara deixou eu filmar se inscreve no canal rede orleães amigo e aí 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 A CIDADE NO BRASIL